O Ciencias do Encomo do Amor Essa é a vida que eu fiz Procurando vaga Uma aqui e outra ali Não vai bem dos teus radis Caçando contra a corrente Só pra eternizar Todo mundo nos protege Descubrindo a memória No ciencias da vida De mim tudo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.